Continua a polémica à volta da saída de profissionais cabo-verdianos para preencher vagas noutras empresas no exterior. O presidente da Câmara de Turismo desdramatiza a situação e diz que o país deve assumir a formação de qualidade como alternativa à saída natural de quadros cabo-verdianos. Várias têm sido as reações das empresas cabo-verdianas em relação à saída de mão de obra cabo-verdiana em busca de outras oportunidades no estrangeiro. Em comunicado, a Associação Empresarial de Santa Maria Cabo Verde Empresas congratula-se com o eventual acordo com as instituições portuguesas garantindo os direitos dos migrantes com contratos de trabalho e igualdade de condições para os trabalhadores cabo-verdianos em relação aos trabalhadores portugueses, evitando assim a discriminação económica e social de quem migra. Por outro lado, a Cabo Verde Empresas, em comunicado, relembra que as empresas, bem como os trabalhadores cabo-verdianos, fazem parte de um sistema que hoje não consegue oferecer salários mais altos e por isso não se pode simplesmente transferir o problema da imigração para as empresas. Por seu turno, o Jorge Spencer Lima, o presidente da Câmara do Turismo, vê a questão da saída dos quadros com naturalidade e aponta como solução o aumento da capacidade formativa do país através de escolas de formação. O que nós temos é de não chorar, as pessoas vão sair, mas é preparar para que quando as pessoas saírem termos gente desqualificada, formada, para os substituir. A questão é esta. Portanto, a questão é nós, nos poderes, sermos capazes de formar gente, aumentar a capacidade formativa em Cabo Verde, para que aqueles que saírem não deixem um vazio. Se sai 10, temos que ter 15 formatos. Essa é a questão. Portanto, a responsabilidade é nossa, não é o que devemos estar a culpar naqueles que vão sair. Os caboverianos sempre emigraram, sempre saíram, sempre houve uma grande movimentação de caboverianos dentro de Cabo Verde, fora de Cabo Verde. E ninguém vai poder impedir isso. É o direito de cada um de viajar, de sair e de voltar. Segundo a visão do presidente da Câmara do Turismo, é responsabilidade do governo garantir a formação de novos quadros e, sobretudo, formar com qualidade. Estamos a falar sempre de qualidade, qualidade, qualidade. Qualidade significa capacidade formativa, significa serviço de qualidade. Serviço de qualidade só é dado com a formação. Portanto, temos que parar para pensar se, neste momento, a nossa capacidade de formação existente em Cabo Verde é suficiente para aguentar a siluquece de saída. A minha resposta é não, automática. Portanto, o que é que temos que fazer se a resposta é não? É aumentar a capacidade de formação, investir em escolas de formação, ter contactos com o município de Itágua, que tem uma grande capacidade formativa, melhorar a nossa capacidade formativa, aumentar a formação de quadros e vamos estabilizar as coisas sem nenhum problema, sem nenhuma crise. E para ajudar a contornar a situação, Jorge Spencer Lima afirma que já existe um projeto em curso para a montagem de um polo de formação de hotelaria na Ilha do Sal, que irá servir também Boa Vista, como forma de descongestionar a atual escola de formação de hotelaria, que neste momento está no limite da sua capacidade de resposta.